Finalmente, depois de meses, trago pra vocês a lista atualizada de todas as lendas do World Soccer Champions. Mano, primeiro de tudo, deixa eu explicar, com licença galera que tem mais conhecimento aí do jogo, o que são as lendas? São jogadores bons, baratos, com potencial altíssimo, ou seja, eles evoluem muito rápido também, e que em duas, três temporadas eles já estão valendo muita grana. Então você vai comprar ele por um valor baixo, e no futuro ele vai estar muito, muito caro, e você tem a opção ou de pegar grana e ficar ricaço, ou de continuar com ele e ter um craque no seu time. Então assim, é muito bom. Eu só digo uma coisa, use com moderação, porque as lendas são tão eficientes, mas tão eficientes, que podem transformar o jogo num nível muito fácil, até mesmo num nível mais alto de dificuldade. Aqui a gente tem todos os dados das lendas. Posição, aparência, país, nome, o over inicial, a idade, o valor, por uma ressalva aqui nesse valor. Isso aqui é uma estimativa do valor, tá? Use isso como base para comprar ele. Por exemplo, o Gore custa 52k, você não vai ofertar 52k, você vai ofertar uma graninha a mais, né? Você sempre vai oferecer uma grana a mais do que ele vale. O potencial dele e o time inicial, ou seja, é uma lista super completa. Outra ressalva que eu gostaria de fazer é que isso aqui só existem 42 lendas, e todas estão aqui, não está faltando nenhuma, tá bom? O que acontece é, a partir do ano 2, o jogo começa a gerar jogadores de maneira aleatória. Então pode ser que o seu jogo gere um novo jogador que é barato, que é bom, que não existe na vida real e que ele tem todas as características da lenda. Só que acontece, como é de modo aleatório, é quase impossível você falar o nome. Por exemplo, o Daniel Perini, sei lá, um nome qualquer. Daniel Perini surgiu no ano 2, tá? Procura aí no seu save, não vai ter. Por quê? Ele só existe naquele save específico, porque é de maneira aleatória. Então, mesmo se você criar um outro jogo, no ano 2, aquele Daniel não vai existir. Então, por isso que é só no ano 1, tá? Eu quis deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu achei uma lenda que não está aqui na lista. É porque ela foi gerada no ano 2. E vale dizer que todas essas lendas, sem exceção, não existem na vida real, tá? Todos eles não existem na vida real. E antes de mostrar como é que você pode ter acesso à lista, deixa eu te explicar como é que eu fiz isso aqui. Inclusive, deu muito, mas muito trabalho, mano. Ó, eu tive que pesquisar 42 lendas, tá? E lá, comprar uma por uma e anotar na mão cada um desses quadradinhos, mano. Cada um desses quadradinhos, eu tive que ir lá e comprar e mostrar para vocês. Outra coisa que é importante dizer, eu comprei esse olheiro aqui, ó. Se vocês olharem esse olheiro, ele está com avaliação de potencial máximo com 5 estrelas. Por quê? Dessa maneira, ele me dá o potencial exato das minhas lendas, tá bom? Então, é assim. Double, como é que eu posso ter acesso? Tem duas maneiras que você pode ter acesso a essa lista. Primeira maneira, você vem no nosso Discord, você pode acessar o meu Discord aqui na Bill. Você clica aqui, tanto no computador quanto no celular. Você vai ter acesso ao Discord e o canal do Ates, que também é outra maneira de você ter acesso. Aqui você vai ter acesso a essa página e aqui, ó, tem todas as minhas redes sociais, todos os produtos que eu ofereço no canal DoubleDoo, meu canal secundário, todas as informações do canal. O Discord é esse aqui. Caso você não goste de Discord, o canal do Ates é esse aqui. No Discord, como é que você tem acesso? Entrando no Discord, você vai ter uma sala aqui chamada Comandos. Ó, você vai até aqui, a sala Comandos, como você pode ver aqui, tá? E, clicando nessa sala, é uma sala só de Comandos. É só você comentar mais lendas, digitar mais e lendas. É que não está pegando aí, mas é mais lendas. Dá um Enter e o próprio robozinho vai te mandar essa lista aqui, tá? E aí você pode, aqui, salvar a imagem, tanto no PC quanto no celular. Você salva a imagem e pronto. É sua, tá? No canal do Ates, é simples. Lá no canal do Ates, eu vou fazer o seguinte. Uma vez por mês, pelo menos, eu vou enviar lá, tá? Caso você entre depois, pesquisa no histórico que pelo menos uma vez por semana, ou duas vezes, uma vez a cada duas semanas, sei lá, eu vou enviar lá. Então, basta você entrar no canal do Ates, também aqui na bio, né? Canal do Ates. Lembrando que é canal do Ates, não é grupo do Ates. E aí você vai ter acesso a essa, e é em alta definição, tá? Com todas essas lendas aqui, tá bom? Então, é isso. Aí você vai ter acesso e vale dizer, mano. Eu tenho uma coisa para falar. Ó, essa lista eu fiz hoje, né? Eu fiz hoje, hoje no dia 28 do set. Eu sempre vou manter ela atualizada, tá bom? E observem uma coisa aqui. Eu tenho todas as atualizações anteriores que eu já fiz. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de comparação, porque eu notei que teve muita lenda que melhorou, teve muita lenda que piorou, teve muita lenda que ficou mais caro. Então, assim, comenta aí se vocês querem um outro vídeo comparando os status das lendas que eu faço, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se é novo no canal, se inscreva. E espero ter te ajudado com esse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.